Eu tô fora, tô fugindo de laço Só bota a cara pro que for necessário O mal do povo é duvidado, palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Os ingressos do meu show esgotado Muita, muita grana, muita grana O mal do povo é duvidado, palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Às vezes eu choro, Deus Me arrependo, Deus Por ter uma alma, rebelde Por ser um menino, rebelde Se ele me escolheu Serei um instrumento seu Cure minha alma, rebelde Pois sou um menino, rebelde Muita fama, não vale de nada Esses cana, sempre me para As piranha, minha manada Na minha cama, gozar e depois rala Sentimento Tá sempre colocando palavras na sua boca Tá sempre te tornando uma outra pessoa Mas tudo bem você que faz as suas escolhas E o tempo Vai te mostrar que não é bem assim essa porra O mesmo que te ama pode querer que tu morra Mas tudo bem você que faz as suas escolhas Me livrai do mal e cuida da minha família Antes dessa inveja e desse olho grande que as pessoas têm E que vem Me protege todos os dias Me guarda Nessas idas e vindas Deus me abençoe aqui, não me deixe sucumbir Guarda o meu coração, me livra na escuridão Que a inveja desse povo saia da minha direção Que a minha fé não se vá nessas ilusão Que a minha mente não caia na tentação Eu tô de marola fumando e fudendo Já bati neurose com os meus sentimentos Por isso eu não vou me entregar Quem anda com pouco farelo vai comer Quem tiver mandado vai ouvir bala Pela minha coroa eu sou capaz de morrer E nesses alemão é muita bala Eu sei que tu desacreditou E também riu do que nós passou Mas o mal do povo é duvidado, palhaço Cê não precisa acreditar no que eu faço As vezes eu choro Deus, me arrependo Deus Por ter uma alma rebelde Por ser um menino rebelde Se ele me escolheu Ser instrumento seu Por ter uma alma rebelde Pois sou um menino rebelde Pois sou um menino rebelde Por ter uma alma rebelde